O Bom Demais deste sábado está recheado de ritmos. Você vai curtir o pagode da banda Rapina. E o forró de Virgílio. E tem mais. Uma entrevista com o cantor Leonardo. E no meu bairro é massa, as belezas e curiosidades da Mouraria. É neste sábado ao meio-dia. Até lá.